E você vai ver que a saudade do vaqueiro é mais forte Cada lembrança que cê tem vira uma dose E me manda mensagem querendo voltar Eu não quero mais, você não deu valor Você não cuidou da gente, e o que eu sentia por dia acabou Tô na minha melhor fase, na vida de solteiro Só pensa em vaquejada, bota boa em gastar dinheiro Tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Não tem mais eu Tô na minha melhor fase, na vida de solteiro Só pensa em vaquejada, bota boa em gastar dinheiro Tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é poda Mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pras tuas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, não tem mais eu Ela sabe que não foi seu vaqueiro O vaqueiro é diferente, é virosa, vem lá no caminhão Cuidado pra não rodir isso meu filho Cuida e manda boi, tamo junto Vaqueiro vem diferente Manda boi, viu? É o bebezinho Ô vaqueiro diferente Vaqueiro é testado, viu? Cuida e manda boi, vem assim, vem Você sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Eu já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já correi batons pela cidade Mas nada apaga minha saudade Eu tento, mas não haja alguém Do nível Só haja amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada apaga minha saudade Eu tento, mas não haja alguém Do nível Só haja amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Que nunca foi falta de amor, só foi falta de amor, só foi falta de amor Você viu? Banda boy Eu tô pra muito mal, só foi falta de amor, só foi falta de amor, só foi dançar Saudade da minha morena, chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de vivo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaqueirada, mas vai mentir dela Ô maqueiro pra sofrer Chorei, tô na vaqueirada, eu chorei Ô quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Ô na vaqueirada, eu chorei Ô quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Em nome da linha de produções, garotão mesmo Que chama a macaiata, eu mereço aquele brecaio Valeu, boi Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se a gente tem feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa A culpa é toda De cê ter mentido A carnaval que errada Com o milagre na frente O paredão A carnaval que errada E toma o chicote Tá dentro Cuida Mais uma vez Se a gente tem feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pode descer com a boiada Que hoje tem festa de gado Meu cavalo tá pronto O vaqueiro é testado Essa é a vida que eu levo Derrubando o boi no chão Depois da ser a partida É festa no caminhão É paredão focando Morro agoniado Mulher bonita e solteira Só tem na festa de gado Hoje vai ser pressão Tá todo mundo solteiro Tá todo mundo solteiro Como é que é amigo A vida do vaqueiro é difícil Só cachaça e mulher Mas não é bom Que a equipe é preparada É um bebezinho O vaqueiro vai testado O baqueiro vai testado Morro agoniado Morro agoniado Mulher bonita e solteira Só tem na festa de gado Hoje vai ser pressão Tá todo mundo solteiro Oh, oh, oh É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão Tá todo mundo solteiro Oh, oh, oh Essa é a vida do vaqueiro Hoje vai ser pressão Tá todo mundo solteiro Oh, oh, oh É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão Tá todo mundo solteiro Oh, oh Essa é a vida do vaqueiro Quem gosta da vaqueira Mas não for no caminhão É cachaça, viu? É virou assim, viu? Batei no palelo no coração Como é que é, amigo? Você tá quebrando, é? Cala no caminhão É o vaqueiro Que que você passa bem, viu? Só cachaça Vem assim, vem Aquela viola inteira Vaqueiro arrochado Ô, bebezinho Velho Inferente Vaqueiro testado Manda banho, viu? Balança com arroz Vem assim, vem Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria sozinha Acabou na primeira hora Tudo que eu passo pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria sozinha Minha bateria sozinha Acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagateira, mas tô só um bagaço Ô, meu beijinho é diferente Vai que é que está aí Cuide mais da coisa, viu? Como é que é, amigo? Bom, não, não Mas esse cachaça é assim com os meninos, hein? Os vaquinhos bem arrochados Como é que é, amigo? Parece que o Raimundo é um beijinho, viu? Ô, vaquinhos é diferente Manda, boy, manda, boy Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi que ame, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Você disse a Deus Você disse a Deus Querendo ficar Você quis e foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Sem você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós 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 Você disse a Deus querendo ficar Você quis e foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Bora meu paqueta de lixo, aquele campeão, a página que você representa, viu? Ô Raquinha, eu vou achar, muito bem que vai deixar assim, velho Ó o roninho, viu? Barata com o Rob Nesse, em Femezinho Representa a nave de produções, ou dupla de ferência Acredita chamar a canha, ó meu manhã que ele brincai Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, nem traição Eu beijei uma solteira, de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o que de nós dois depois de um ar e fogo Cê vim me buscar, chamando correndo Cansei de te beijar no carro sem baixar o título É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o que de nós dois depois de um ar e fogo Cê vim me buscar, chamando correndo Cansei de te beijar no carro sem baixar o título É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Da porteira até a paz Já passou um filme na cabeça Correndo longe do gato Dando volta errado Tem um boi que não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro E a se convencer Tem que entender porquê E esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com o nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando o nosso dinheiro Casar contigo, dividir os meus segredos Essa é a princesa dos meus sonhos, meus desejos Tava sonhando com o nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando o nosso dinheiro Casar contigo, dividir os meus segredos Essa é a princesa dos meus sonhos, meus desejos Da porteira até a paz Já passa um filme na cabeça Correndo longe do gato Dando volta errado Tem um boi que não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro E a se convencer Tem que entender porquê E esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com o nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando o nosso dinheiro Casar contigo, dividir os meus segredos Essa é a princesa dos meus sonhos, meus desejos Tava sonhando com o nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando o nosso dinheiro Casar contigo, dividir os meus segredos Essa é a princesa dos meus sonhos, meus desejos O negócio é a baquenava, viu? O baquenava, o chá tá tudo ali no fundo, no curral, comendo cachaça Cuidado com o rodízio, no rabo da velha, viu? O boi de Maramboi, vem assim, bandão, mel É mais um do bebêzinho, caçando pelo moral e manda boi, viu? Para avisar que o maqueno é testário Ele é cedo e pode ser aquele brincade Valeu, boi Valeu, boi Isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer Viu, bebê? É, bebê Tudo que eu faço e penso Não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado Tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais É muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Eu já dizia meu papai Que caixa de rapariga é vizinha de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais É pra matar eu não parei não, viu? É um bebêzinho diferente, papai É virose, viu? Pode avisar que aqui vem pra parada Isso, isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer Viu, bebê? É, bebê? É tudo que eu faço e penso Não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado Tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais É muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai Que caixa de rapariga é vizinha de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Eu já dizia meu papai Que caixa de rapariga é vizinha de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Joga baixinho sim, bem, bem, bem Eu já dizia meu papai Que caixa de rapariga é vizinha de demais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Eu já dizia meu papai que caixa de rapariga é BZAD demais Eu já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais O bebezinho vem diferente e quase não perdeu o balão para o Zagurrão Acredita em nome da gente, pronuncia o bebê da cidade, explica o bebezinho Os vaqueiros vem diferente e chama na casa, acredita o manhã é que ele é brincar Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção É putaria, é voada, nelora e branco do chão E o litro de terra pra virar com emoção E não tem, tem, tem Vivo na faixa, nós derruba Mulher brava, nós amassa Se botar cerca, nós pula Se botar forró, nós dança O vaqueiro é testado, não tá bom Aqui dá mel, vaqueira Marretada, derriba um bote de chapéu O paredão tocando Forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega, queira Arrasca, nega, o solinho Vai tocar e vai fazer subir Poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sinto um aviso e quer sentar o devideiro O vaqueiro é diferente É disso que ela gosta Na frente do paredão Forrózinho agoniado Pra descer até o chão Pode descer com a chasse, manda a boia Vivo na faixa, nós derruba Mulher brava, nós amassa Se botar cerca, nós pula Se botar forró, nós dança O vaqueiro é testado, não tá bom Aqui tá mel, vaqueira Marretada, digipão, bote de chapéu O paredão tocando Forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega Quem não tá raça, nega O solinho vai tocar E vai fazer subir Poeira Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma É o velezinho, velho É diferente A pegada do vaqueiro Sentou uma vez E quer sentar o devideiro É pra levantar a poeira É o velezinho, vaqueiro testado É disso que ela gosta Na frente do paredão Forrózinho agoniado Pra descer até o chão Cuide, manda boa Que o velezinho é preparado Vaqueiro testado É diferente A pegada do vaqueiro Sentou uma vez E quer sentar o devideiro Isso ali é diferente Manda boa, viu Final de clavio Oliveira, produções Então o vaqueiro é diferente Tem que respeitar o produtor, viu Diretamente a barra do Chassa Bahia Cuida Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sacada igual não tem Depois que cita pro bruto Não quer citar pra ninguém Toma, toma 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 Alô meu vaqueiro Danilo Lins Pai na vaqueiro campeão Tamo junto meu vaqueiro, vem diferente Barata com a rama da mãe, viu Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é brutana, só cada igual não tem Depois que sinto pro puto, não quer sentar pra ninguém Vai no de tu ao mesmo carimbra, de mim Vai no de tu ao mesmo carimbra, de mim Foi de tu, foi de bem Vai no de tu ao mesmo carimbra, de mim Como é que é, amigo? Como é que é, amigo? Não me faz sacanagem, saio com as amigas, só chega mais tarde Chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar um, um palanço Gostosa toda delicinha, amanhecer o dia, ela só quer sentar Ela pede pros cria, ela tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma! Toma, toma, toma! Ela pede pros cria, ela tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma! Toma, toma, toma! Toca o trompete, Clébio no ambiente Como é que é, amigo? Cê tá achando que essa lisa? Ha, ha, ha! Ô, vai, que diferença! Vai na banha, viu? É um belezinho! Ô, vai, que retestado! Ô, perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que cara quer, que cara quer Uma alvinha quer sentar pros cria É de putaria Então vou te dar Um, um, balanção Gostosa, toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Ela mete com os cria Ela tapa na raba na hora que ela senta Toma, toma Toma, toma, toma Ela pede com os cria Ela tapa na raba na hora que ela senta Toma, toma Toma, toma, toma Toco trompete, Clébio no beat Em nome da Líder Produções Estamos juntos, o Danilo Espiga O Raqueiro é diferente Onde manda boi, viu O Raqueiro vai testar Desculpa, mas eu quero e tô saindo fora É que essa vida de casal é foda Era melhor quando você não reclamava Quando eu saia pra minhas vaquejadas Essa disputa é sem comparação Vaquejada é meu amor Você é só paixão E nem adianta me esperar em outra vida Em qualquer um eu vou nascer Mas aqueira ainda Deixa eu Correr boi Põe tudo bom da safadeza Um beijo e abraço Mas é que tu prefere lança E eu prefiro um laço Deixa eu Correr boi Essa é a vida de um Raqueiro A sua não encaixa Mas é que tu só quer romance Eu quero boi na faixa Eu tô metendo baixa Essa disputa é sem comparação Vaquejada é meu amor Você é só paixão E nem adianta me esperar em outra vida Em qualquer um eu vou nascer Mas aqueira ainda Deixa eu Correr boi Põe tudo bom da safadeza Um beijo e abraço Mas é que tu prefere lança E eu prefiro um laço Deixa eu Correr boi Essa é a vida de um Raqueiro A sua não encaixa Mas é que tu só quer romance Eu quero boi na faixa Deixa eu Deixa eu Correr boi Passarinho cantando um cafézinho quente Tô só dando a cara Eu pensando na gente O cavalo relixa Parece que chora Sem o seu carinho Todo dia E o meu pensamento E o meu pensamento E o meu pensamento Tá longe E o meu pensamento E o meu pensamento Tá longe Bem longe Bem longe Bem longe Bem longe Bem longe Bem longe Você tá Ai que vontade De te abraçar Ouvir da sofrida Essa vaqueira Tá vaqueirinha Tentada Que eu chamava de amor Diz onde é que tu tá Que eu vou Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Como é que é amiga Você tá achando Que eu sou linda Manda boa aí Viu É um bebezinho diferente Pra bater no pano E lá no coração O vaqueiro vem diferente É estado Ele é esse nome Da língua Produções Cara só Viu Que chamava Caiado Valeu Valeu Tá preocupado Com o que eu vou Falar Quando alguém Perguntar O motivo Da gente largar Eu vou Falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se a gente Ter feito O que chama De erro Eu chamo De escolha Ou quer Me convencer Que alguém Colocou Uma arma Na sua cabeça E falou Veja minha boca Já que cê Não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser o bosta De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido Vai diferente Vai diferente Vaqueiro é testado Mas na boa Tô trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante Isso é baqueada, correr põe é importante Balança com o raldo, raqueiro, chego, autorizo o juízo, mostro o protetor Essa é a vida que eu tô ralo Trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós vai acontecer E o juiz foi quem viu valer Na goiada preta, nós não pode vacilar Falei com meu patrão e eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Tu foi da disputa, nós não pode vacilar Falei com meu patrão e eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Trabalhando bastante, seguindo a diante A pressão é constante Isso é baqueirada, correr põe é importante Balança com o raldo, raqueiro, chego, autorizo o juízo, mostro o protetor Essa é a vida que eu tô ralo Trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós vai acontecer E o juiz foi quem viu valer Na goiada preta, nós não pode vacilar Falei com meu patrão e eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Tu foi da disputa, nós não pode vacilar Falei com meu patrão e eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro E todo mundo tentou me alertar, mas agradeço Mas eu já estava aqui Eu me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchei na cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez se você vá, antes que o sol levante, faz Eu vou te amar como um vaqueiro amar Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esqueça que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro amar Eu conheci a todos o seu jeito de trapaça Infelizmente eu caí Eu me perdi no centro dessa cara bonita Que é tão difícil de sair, mas tudo certo Porque as noites com você são boas Enchei na cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez se você vá, antes que o sol levante, faz Eu vou te amar como um vaqueiro amar Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esqueça que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro amar Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Ô, vermelhinho diferente, vai querer testar, viu? Manda boi, cuida! Equipe é preparada! É mais olho, vermelhinho, viu? Engoço no pé do morrer, pode mandar boi, papai Ô, vai querer testar, viu? A vaqueira vai estar aqui no fundo, o corral do santo tomando cachaja, viu? Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa com a vida e a mulherada Vai ter paredão tocando, cachaça e boi na pacha Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa com a vida e a mulherada Vai ter paredão tocando, cachaça e boi na pacha Vai ter poeira subindo na vaquejada com ela Vai ter vapo, vapo, lapadinha e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com elas Pode avisar que hoje é só virote, viu? É cachaça violenta, papai Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa convidei a mulherada Vai ter paredão tocando, cachaça e boi na baixa Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa convidei a mulherada Vai ter paredão tocando, cachaça e boi na baixa Vai ter vapo, vapo, lapadinha e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com elas Vai ter vapo, vapo, lapadinha e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com elas Vai ter vapo, vapo, lapadinha e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com elas Vai ter vapo, vapo, lapadinha e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com elas 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 Valeu, boa, viu? Valeu, boa Valeu, boa